De volta com o Jornal do Meio Dia, Meio Dia e 26 minutos e olha, há um ano os moradores da rua Norberto Seara Oise, no bairro Escola Agrícola em Blumenau, convivem com uma cratera na via. E desde que aconteceu o deslizamento, nada foi feito. É, a família que teve a casa atingida ainda não pôde voltar e está pagando aluguel, inclusive. A gente te traz mais detalhes de como está a situação no local, agora no quadro Me Chama Que Eu Vou. Era a madrugada de 22 do mês de junho, ano 2016, há um ano. Aqui, rua Norberto Seara Oise, bairro Escola Agrícola, chovia na hora, 4h20 da manhã. Passou um ônibus a pressa de cabana e na sequência veio um veículo celta. Quando passava o carro de passeio, a rua acabou cedendo. E no interior do carro, três mulheres. A condutora, Andréa Tur, as passageiras, a Polônia, Jacomelli e a Viviane Steinert. Você lembra bem como foi aquela madrugada em que o acidente ocorreu? Lembro bem, sim. Chovia, um dia, claro. Tinha chovido alguns dias, mas não a ponto de cair um barranco daquela situação toda que estava ali. A terra estava virada numa geleia. O que você teve de fratura? Eu tive quatro costelas quebradas, a clavícula, o ombro deslocado, uma batida na cabeça. E o trauma, né? De passar todo dia ali e ver aquilo ali aberto ainda, né? O Marcos Paulo, ele mora na residência à frente da casa que teve o deslizamento de terra. E acompanhou tudo, na verdade, naquela madrugada em que teve o deslizamento de terra aqui, né Marcos? Como é que foi? Sim, eu acordei de manhã para ir para trabalhar, umas 4h15 da manhã, daí então havia um barulho de estrondo. Abri a janela, vinha até a cedena da casa. E aí eu percebi, meus vizinhos estão correndo em apuro. De repente, assim, eu já vi que eles estavam saindo dentro de casa, desesperados, e eu já fui chamando o corpo de bombeiro e os outros vizinhos foram socorrer. Você que mora aqui perto, em algum momento, a ocasião, um ano passado, tinha uma situação que pudesse levar a esse deslizamento de terra aí, a essa situação especificamente de deslizamento de terra, não? Não, no momento assim a gente não via nada, sabe? Mas alguém comenta que tinha vazamento do Samai. Esse vazamento de água, segundo essas testemunhas, acabou encharcando o solo e, em decorrência do índice pluviométrico, ou seja, da chuva que caiu no local, acabou ocasionando, então, a queda daquela quantidade de barro para cima da casa dos nossos clientes. E eles, então, esperam reposição dos danos materiais que sofreram. Nós tivemos já uma audiência aqui, já foi nomeado um perito, o perito já fez os levantamentos preliminares, todavia o perito ainda não entregou o resultado da perícia, era uma conclusão ainda do perito e entrega ao Poder Judiciário. Enquanto essa perícia não for concluída, a família luta na justiça para não autorizar que se mexa no local, a fim de preservar as provas, né, que são fundamentais para a reparação dos prejuízos materiais e morais. É difícil, né, a gente passa aqui e fica preocupado, né, que vai cair o resto desse buraco aí, cair tudo, né, e eu acho que vai cair pelo jeito, né, se não arrumar logo. É uma vergonha isso aí para nós, até que não cai mais um carro, ninguém se machuca isso, é uma vergonha mesmo. Um ano, ninguém fez nada. A gente sabe que está em justiça, está em... só que a gente precisa porque não tem condições mais de a gente passar por ali. Que as crianças da escola, quando passam, os dois lados estão comprometidos, né. Obras aqui na rua Norberto Cearaóise, nesse buraco, somente na placa. De fato, a situação vem se alongando, né, nós estamos aguardando ainda a definição do perito, que ao entregar o laudo, nós poderemos solicitar, então, ao juiz o início das atividades para a recuperação da via.